Você vai ver agora o que é profissão perigo. Um aventureiro canadense se transforma no primeiro homem a chegar ao centro de um vulcão em plena atividade, nas ilhas Vanuatu. Parece filme de catástrofe, mas acredite, não é não, viu? As cenas são reais. Diante de lavas que ultrapassam os 1.100 graus centígrados, o canadense George Coronis permaneceu na boca do vulcão Marum, localizado numa das ilhas Vanuatu, na Oceania. A aventura foi por um programa que George mantém na TV canadense. Olha, vai gostar de perigo lá longe, hein?